Olá, boa noite. Começa agora mais um Brasil em Pauta. O tema de hoje é incentivo ao voluntariado no país. E quem está conosco hoje no programa para falar desse assunto é a secretária executiva do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, Poliana Andrade, para incentivar a participação de brasileiros em atividades voluntárias, especialmente aquelas voltadas às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, foi criado em 2019 o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, conhecido como Pátria Voluntária. De forma articulada, a iniciativa busca reunir governo, setor privado e organizações da sociedade civil em uma rede de apoio a quem mais precisa. Seja muito bem-vinda, secretária. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Secretária, vamos começar então falando sobre o porquê de o governo federal decidir criar um programa especificamente para incentivar o voluntariado no país? O que moveu essa ideia? Claro, essa pergunta é importante porque ela traz uma reflexão. O povo brasileiro já é solidário, então por que um governo para incentivar a solidariedade? Um programa para incentivar a solidariedade? É porque nós conseguimos conectar. Conectar quem quer doar com quem precisa de ajuda. Então, se você tem um vizinho, uma comunidade vizinha que precisa de ajuda, mas você não consegue ajudá-lo sozinho, através do programa a gente consegue unir mais pessoas para que a gente tenha leve um apoio efetivo. Ou se você tem intenção, a vontade de ajudar uma pessoa que perdeu uma casa numa situação de enchentes, por exemplo, e é muito distante, no outro lado do país. Através do programa também você consegue ajudar. Nós conseguimos levar a sua ajuda até essas regiões. Então, nós conseguimos conectar. Por isso que é tão importante. E a ideia é criar soluções integradas, promover um diálogo? Explica um pouco melhor para a gente como é que funciona o programa. Exatamente. A ideia é criar iniciativas, que nós chamamos dentro do programa, que possibilitem que voluntários se conectem com organizações que precisam de trabalho voluntário ou empresas que querem doar, pessoas que querem doar, também consigam se conectar com organizações que atendem pessoas que precisam de doações. Então, nós fazemos esse elo, fazemos esse vínculo. E aí, isso está estruturado em eixos diferentes? Como é que é? Exatamente. Nós temos cinco eixos dentro do programa. Nós trabalhamos com voluntariado, ajuda humanitária, sempre que acontece uma situação de catástrofe ou emergência no país, o programa Pátria Voluntária entra também, junto com o Senado e com todos os ministérios do governo federal e as unidades estaduais e municipais. Nós entramos com essa parte da conexão entre doações e pessoas que precisam de doações. Trabalhamos com transformação social, também temos projetos sociais em várias regiões do país. Trabalhamos com acessibilidade e engajamento social. Na frente de engajamento social, temos nossas campanhas, o Natal Solidário, várias campanhas ao longo do ano e algumas campanhas específicas também que nós abrimos mediante algumas necessidades. São, então, cinco eixos, como a senhora mencionou, né? Quais são eles? Exatamente, cinco eixos. Transformação social, engajamento social, ajuda humanitária, acessibilidade e voluntariado. E aí, secretária, qualquer pessoa que queira, então, ajudar numa dessas áreas, pode procurar direto a sua secretaria para isso? Pode procurar. A forma mais fácil de procurar o programa é através da nossa plataforma, gov.br barra pátria voluntária. Na plataforma é possível encontrar todas as formas que nós temos de conectar quem precisa de ajuda com quem quer doar, com quem pode doar. Seja tempo, voluntário, seja itens, enfim, outras formas de contribuir com a sociedade. Então, a plataforma, ela tem também, ela disponibiliza também meios para que as organizações da sociedade civil também busquem a ajuda do programa. É o primeiro caminho para se conectar com o programa. A senhora estava aí mencionando, né? Que existem muitas formas de ser voluntário. E aí, a gente tem aqui um dado, secretária, de que em 2018, o IBGE divulgou na PNAD Contínua que havia cerca de 6 milhões e meio de pessoas que faziam trabalho voluntário no país naquela época, né? E aí, esse ano, já saiu outras pesquisas com números muito maiores. Parece que o trabalho voluntário cresceu muito durante a pandemia, né? Eu não sei como é que são, se a senhora tem esses dados, mas há pesquisas recentes que chegam a levantar a hipótese de 57 milhões de pessoas fazendo trabalho voluntário no país. São cenários muito diferentes, o de antes da pandemia e o de depois da pandemia. A senhora acha que esse período também cativou as pessoas a aderirem ao voluntariado? Ativou o contexto da pandemia, nos ensinou também muitas coisas, trouxe muito aprendizado. A colaboração, você doar um tempo a alguém, isso foi muito evidente no período da pandemia, quando a gente tinha pessoas isoladas e muitas vezes você precisava dispor de algum tempo, seja algo simples, uma ajuda simples para ajudar o seu vizinho, ajudar um idoso que não podia sair de casa, que não podia comprar o remédio, isso ativou muito o espírito de solidariedade. E quando você faz algo para alguém, a tendência é você sempre querer fazer mais, porque aquilo gera também uma mudança, gera uma sensação de melhoria também no ser humano. Então, isso fez com que algumas pessoas buscassem continuar, continuar ajudando. E com certeza isso impactou as pesquisas e o cenário que a gente vive hoje. A senhora estava mencionando, né, as pessoas que ajudavam, por exemplo, fazendo compras para os vizinhos. Eu me lembrei daquelas cenas que a gente via muito durante a pandemia, das pessoas que costuravam máscaras para ajudar a distribuir no início, quando ainda estava faltando máscaras. Parece que faz muito tempo aquilo, mas tem cerca de dois anos, né? Isso. É pouco tempo e eram coisas pequenas, simples, mas que gerou essa mudança nas pessoas. E é trabalho voluntário também. E é trabalho voluntário também. Essa pesquisa secretária que eu mencionei, ela mostra que 21% das pessoas passaram a fazer serviço voluntário online, ou por conta do período aí, justamente o período de isolamento social, né? E em muitos casos, em áreas como educação, apoio psicológico, são áreas também fundamentais e é importante lembrar isso. Não necessariamente o trabalho voluntário precisa ser feito presencialmente, né? Exatamente. Não necessariamente presencialmente e aumentou muito. Nós vimos isso dentro do programa, na nossa plataforma, que é a plataforma do Pátria, que disponibiliza oportunidades de voluntariado. Nós vimos um acréscimo de mais de 40% de atividades de oferta de oportunidade de voluntariado por partes das organizações da sociedade civil na modalidade remota. E uma resposta também por parte dos indivíduos em se habilitarem a voluntariar nessa modalidade. Então, tem crescido bastante. É um grande nicho de oportunidade de voluntariado. Quando você facilita que o voluntariado aconteça, ele aumenta também. Ele aumenta também. Agora, vamos falar um pouquinho, secretária, sobre a lei do serviço voluntário, que regula esse setor, que parece que é uma coisa, assim, muito só da espontaneidade das pessoas, mas não, tem legislação que regula e 55% das pessoas que prestam serviço voluntário desconhecem essa legislação, né? A senhora pode falar um pouquinho dela pra gente? Essa legislação, ela é de 1998, ela é muito importante porque ela trouxe a regulamentação do serviço voluntário. Uma parte do que a gente chama de voluntariado, que é a doação de horas de trabalho. E ela trouxe uma questão muito relevante, que a gente reforça muito, inclusive, dentro do Pátria Voluntária, que é a relação entre a organização da sociedade civil e o voluntário. E é regido por termos, termos entre ambos, que resguarda tanto a organização quanto o próprio voluntário em relação aos seus direitos e deveres. É uma legislação relevante. É importante lembrar que o voluntariado, ele tem um escopo mais amplo e a gente ainda precisa avançar bastante também em termos de legislação. a própria relação de doações também, outras formas de colaborar com pessoas que precisam. Mas, com certeza, esse embrião e essa legislação que já foi instituída, ela já traz um avanço e que a gente precisa, então, agora continuar. Agora, e essa parceria que o programa Pátria Voluntária faz com o setor privado? Como é que funciona? Como é que essa colaboração flui entre serviço público, setor privado e aí as pessoas que estão na ponta precisando desse apoio? É fundamental dentro do programa A TRIAD, setor público, privado e sociedade civil. A gente trabalha em todas as nossas iniciativas com essa perspectiva. Porque a nossa missão é justamente conectar. Existem várias iniciativas que nós temos que traz o setor privado para dialogar. Uma delas é a arrecadação solidária. Ela possibilita que empresários, até bancos internacionais que já trabalharam conosco ou pessoas, indivíduos que queiram doar financeiramente, que não tem condições de dispor de itens ou de horas de trabalho voluntário, mas podem dispor de recursos financeiros, possam contribuir e nós, através dessa contribuição, que é uma contribuição que na verdade é feita para o nosso parceiro, que é a Fundação Banco do Brasil, que é a responsável pela gestão dos recursos. Os recursos não são geridos pelo programa, são geridos pela Fundação Banco do Brasil. Mas, através dessa doação, a gente consegue trazer para temáticas ou áreas que mais precisam, como, por exemplo, em situações de catástrofes e emergências. A gente recebe doações e, quando acontece, a gente destaca esse recurso para que a gente possa levar para itens essenciais, para essas famílias que foram atingidas, ou para ajudar a reconstituir as casas. Já trabalhamos bastante com kits moradias, ajudando a reconstituição. Bom, secretária, a gente está chegando aí no fim desse primeiro bloco, mas eu gostaria de já deixar aqui para a senhora uma pergunta para a senhora responder quando a gente retornar do intervalo, que é como as pessoas e as empresas que quiserem colaborar podem atuar diretamente junto com o Pátria Voluntária. Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltamos em instantes com a secretária executiva do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, Poliana Andrade, no Brasil em Pauta. Até já! Estamos de volta com o Brasil em Pauta. A convidada de hoje é a secretária executiva do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, Poliana Andrade. Secretária, retomando a pergunta que eu deixei aqui no bloco anterior, como os empresários ou instituições do terceiro setor podem colaborar com o Pátria Voluntária? Quais são os requisitos, inclusive para as pessoas físicas também? Pessoas físicas e instituições do terceiro setor podem procurar a plataforma do Pátria Voluntária. Na plataforma é possível que as instituições abram a ação de pedido de ajuda de doações ou pedido de voluntários e as pessoas físicas, elas entrando na plataforma, elas vão encontrar essas ações abertas para que elas possam se habilitar, ou para doarem ou para se voluntariarem. Empresários podem seguir o mesmo caminho, mas se tiverem a intenção de fazer uma contribuição através da iniciativa, por exemplo, a Arrecadação Solidária, junto com a nossa parceira Fundação Banco do Brasil, entra em contato direto com o programa. Existe na plataforma também o Fale Conosco, a empresa pode acessar o programa através do Fale Conosco, a gente faz uma devolutiva ali para fazer uma conversa, um diálogo no sentido de receber essa doação. O importante é ressaltar que seja a mínima doação de tempo de uma pessoa física ou a máxima doação em valores de uma empresa, todas elas são bem-vindas. Todas são bem-vindas. Todas são bem-vindas. Secretária, vamos falar um pouquinho então de algumas ações do programa diretamente, né? Um dos exemplos são as tais ações estruturantes, queria que a senhora falasse um pouquinho o que elas são e quais são os resultados que já foram observados até agora. Com essas doações que nós recebemos do setor privado, nós investimos principalmente em duas frentes, ou ajuda humanitária, que são as que eu citei, situações de catástrofes emergentes e emergência principalmente, ou em projetos estruturantes, que são projetos sociais implementados pela sociedade civil. Nós abrimos editais, os editais são públicos, são publicados ali na nossa plataforma do Pátria e as organizações da sociedade civil, elas se habilitam, se cadastram, concorrem para receber esse recurso e implementarem projetos sociais. Nós temos projetos sociais em várias regiões do país, hoje, por exemplo, nós temos projetos em pesqueira, que trabalha com recuperação e capacitação de crianças, principalmente aquelas que foram vítimas de violência. Tem um projeto aqui em Brasília, que chama Casa de Oportunidades, que nós acolhemos pessoas em situação de rua e ajudamos, oferecemos capacitação para que essas pessoas possam retornar ao mercado de trabalho e também evitar o retorno à drogadição. Existem vários projetos, projetos na área de apoio a idosos, e todo esse recurso, ele é aportado, colocado em prol desses projetos executados pela sociedade civil. E na parte de doação de alimentos? A senhora mencionou que vocês têm uma atuação importante quando há desastres naturais, eu imagino que há também essa parte de coleta de alimentos para doação, mas isso também funciona quando não há uma situação como essa de desastre? Como é que é? Funciona, funciona. Nós trabalhamos muito em situações que nós chamamos críticas, quando a gente evidencia, recebe evidência por vários meios ou através da nossa plataforma, que também tem um sistema de levantamento de demandas locais ou através da própria estrutura de governo que faz, os ministérios, principalmente com áreas sociais, que fazem esse acompanhamento de comunidades. Quando nós recebemos alguma demanda, nós nos mobilizamos para que a gente possa levar itens essenciais e o que é mais solicitado, de fato, é alimentos. Temos, trabalhamos com algumas iniciativas, Brasil Acolhedor, por exemplo, é uma iniciativa que nós acionamos muito para fazer esse trabalho. Através do Brasil Acolhedor nós recebemos itens, as empresas doam muitos itens para nós, então doam cestas básicas. Nós acionamos também nossas campanhas, são campanhas que nós abrimos para atender demandas emergenciais, coletamos, inclusive nos ministérios fazemos coleta e eles contribuem com as doações. E nós temos aqui em Brasília um sistema de triagem próprio, um galpão, que o próprio programa trabalha com a ajuda de voluntários para poder fazer a triagem e levar esses itens para outras localidades, mas também temos parceiros de logística que muitas vezes buscam itens, por exemplo, que foram doados em São Paulo e conseguem fazer chegar numa comunidade ribeirinha do Amazonas. Então é uma estrutura logística muito complexa que a gente trabalha, já tem mais de dois anos e meio que a gente tem essa iniciativa e que tem sido muito efetiva. Mas daí a importância de ter uma coordenação nacional do governo federal por trás disso, muito difícil conseguir fazer essa logística de um lugar para o outro. Muito difícil, é muito importante ter esse elo, essa organização, que no caso é o programa que faz essa conexão entre quem doou em São Paulo, por exemplo, e não tem estrutura, uma campanha em São Paulo, por exemplo, que foi feita, mas que não consegue levar para o norte ou para o nordeste e a gente consegue unir, a gente consegue trazer parceiros de logística, por exemplo, e consegue fazer toda essa conexão para que realmente chegue aonde está sendo mais solicitado. Muitas vezes é ao lado, todas as regiões do país têm necessidades, mas em algumas situações a campanha, ela não atenderia toda a necessidade que está ali da comunidade do lado e a gente consegue trazer outros parceiros para colaborar. E a senhora mencionou também o atendimento às demandas, e aí a gente falou muito sobre como os voluntários podem procurar para doar, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre as pessoas que precisam, se ela também por meio da plataforma do Pátria Voluntária que elas podem chegar até vocês para dizer, olha, estou aqui, preciso de ajuda? Isso, na plataforma é possível, quando a pessoa se cadastra na plataforma, ela preenche, antes de se habilitar como voluntário ou não, ela preenche um levantamento de demandas, que é o que nós chamamos, e ali a gente consegue verificar, é um dos nossos meios para verificar onde que tem a necessidade, onde que a gente vai agir. Então quem tiver essa necessidade, ela pode sim, através da plataforma, colocar a sua demanda, ou ela pode buscar uma instituição que está trabalhando, que é parceira do programa, que está cadastrada e tem ação aberta na plataforma, e que trabalha ali na comunidade dela. Muitas vezes a gente orienta e até faz essa conexão entre eles. Agora vamos dar um pouquinho de assunto claro, ainda falando de voluntariado, secretária, porque o Natal está chegando, nós já estamos aí próximos da segunda quinzena de outubro, e vocês estão preparando alguma ação especial? A senhora pode adiantar alguma coisa para a gente? Nós sempre preparamos para o Natal, uma ação especial. Um período que as pessoas ficam mais suscetíveis, inclusive, a fazer doações, a trabalhar pelo próximo. Exatamente, nós temos o Natal voluntário, já vai para a terceira edição, e as crianças elas recebem, elas escrevem cartinhas no Natal voluntário, e essas cartinhas são apadrinhadas, nós buscamos quem possa comprar, atender aquele desejo, aquele sonho daquela criança. Inclusive, eu queria aproveitar e chamar as organizações da Sociedade Civil de Brasília para buscarem o edital que está aberto na plataforma do Pátria Voluntária, gov.br barra Pátria Voluntária, e esse edital é para selecionar instituições para participarem do Natal voluntário. Bom, então só para a gente encerrar mais uma vez, essa é a plataforma, né, secretária, que todos, todos esses trabalhos, ele é feito por meio dela, gov.br barra Pátria Voluntária. Exato, isso. Tá certo, bom, secretária, infelizmente, nosso tempo acabou, a gente vai chegando aqui ao fim. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Hoje eu entrevistei a secretária executiva do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, Poliana Andrade. E o Brasil em Pauta termina aqui. Você pode conferir esta e outras entrevistas nas nossas redes sociais, ou baixando o TV Brasil Play. Obrigada pela sua audiência, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto